E eu vou falar, cara, é muito louco, isso não tem a ver com idade, tá? Eu fiz uma sessão de mentoria hoje com uma menina de 16 anos. Ela é uma matriarca, já. É muito louco isso. Mil grau ela. Não, mil grau, mil grau. Ela tem todas as qualidades da matriarca, né? Foco no sagrado, senso estético extremamente refinada, é... graciosidade, zero de vulgaridade, entendeu? É... a maneira como ela fala, a maneira como ela se porta. E ela é extremamente magnética. E tem um cara, na escola, porque ela tem 16 anos. Sim. Tem um cara na escola, que tem 17. É... que os dois estão flertando. Que eu ensino como que faz. Na Sutil Arte de Atrair, que é um curso que eu dou, eu ensino como que as mulheres atraem sem tomar a iniciativa. Isso, as mulheres querem saber muito isso. Como que a Sutil Arte de Atrair é um curso que eu tenho, que é como que a matriarca atrai sem tomar a iniciativa, né? E esse menino que flerta com ela, ele não flerta com mais nenhuma. Ele é extremamente desejado. Tipo, todas as meninas da escola querem ficar com ele. E ele fala pros amigos e pra geral que quer namorar ela. Caralho, mano. Aí ela chegou pra mim e falou assim, cara, como é que eu faço? O porquê que ele não tá tomando a minha iniciativa e porquê que ele não tá vindo? Eu falei assim, porque ele é um cara de muito valor, ele é novo, então ele é inexperiente ainda, ele tá com medo de rejeição, porque ele nunca foi rejeitado. É. Então você vai precisar dar sinais de feminilidade sem tomar iniciativa pra você diminuir a percepção de rejeição dele. Se você fizer isso, ele vai tomar iniciativa. Eu, como homem, concordo, é verdade. Entendeu? E ele falou, eu quero namorar pra casar. Moleque tem 17 anos, velho. Mas eu com 17 eu era assim também, eu tomei uns tocos, acabei virando meio tipo, ah, foda-se também, aí depois voltei pro meu natural, pro meu... Tem uma fase aí do homem que ele é meio romântico, né? Eu nasci romântico, eu acho, tá ligado? Não, não, só que você toma uns tocos de uma mulher imatura, aí você vira o FDP. Isso. Pra se proteger. É. Mas você, na verdade, tava querendo uma mulher séria. Não, eu tinha certeza, olha, a minha primeira namoradinha meio que rindo da minha cara, que eu falava, eu tinha certeza que a gente ia casar, construir a família dos sonhos, pá, desde meus 14, 15 anos. Achava que ia ser assim, entendeu? Eu casei com a minha namorada, que eu comecei a namorada com 18 anos. Aí, velho. Entendeu? Esse cara, ele já falou, eu vou ficar com ela, eu vou namorar, e eu só namoro pra casar. É, o bebezinho é um exemplo, fala aí, bebezinho, o bebezinho começou com a primeira namorada dele, ele também disse que vai casar, que ia levar pra vida toda, e que seja a única mulher mesmo do bebezinho, ele fala isso. Show. Né, Viada? É isso mesmo. E ficaram quatro meses, bebezinho, separados, ela lá na Europa, resolvendo, estudando, fazendo intercâmbio, né, e o bebezinho aqui, então, mano, amanhã vai ser o reencontro. Vai ser aquele papo, meu grau, reencontro, hein? Meu Deus do céu. Emocionante, hein? Emocionante, bebezinho. Por coração emocionado. Eu queria saber como tá esse coração do bebezinho depois, no reencontro você conta, Viada. Bem que você falou que você ia ser virar homem honrado, né? Falei. Ele falou, eu lembro disso. Naquela lá. Vou ser honrado. É isso aí, isso é coisa de homem honrado, velho. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto.